Bom dia, nega! Satisfaçante daqui mais uma vez! Obrigado a ser nosso prefeito, Paulo Gomes! Obrigado pelo convite, meu prefeito! É isso aí! Vamos curtir, vamos recordar, relembrar os maiores sucessos do meu pai, falou do Casal Alexandre, pra gente matar a saudade, né? Vamos sim, vamos! Clube do Bagaço! Natália Riel Vamos junto! Rafinha, gravações! Eu fui usado como arma de vingança, para fazer um mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança, para fazer um mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Seu namorado falhou, e você me encontrou, por aí dando sopa, eu gamadão por você, fui beijar você, logo na boca. Cada vez mais aumentou, o novo amor que só estava em mim, seu namorado voltou, e você me deixou, cantando assim. Eu fui usado como arma de vingança, para fazer um mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança, para fazer um mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu é quem fui o culpado, por ter entrado em tua vida, não acreditei que você, fosse fazer, aquilo querido. Eu fui usado como arma de vingança, para fazer um mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança, para fazer um mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Quantos erros, quantas brigas, nossa vida de intrigas, tem que ter ponto final. Já não somos mais amantes, Já não somos mais amantes, e estamos tão distantes, tudo isso é muito mal. Não existe nem ao menos, uma sombra da verdade, do que foi o nosso amor. Nosso amor já virou um lixo, vivemos brigando, parecemos bichos, nosso amor já virou besteira, Pra você não passo de uma brincadeira, nosso amor já virou besteira, pra você não passo de uma brincadeira. Não existe nem ao menos, uma sombra da verdade, do que foi o nosso namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Nosso amor já virou um lixo, vivemos brigando, parecemos bichos, nosso amor já virou besteira, pra você não passo de uma brincadeira. Nosso amor já virou um lixo, nosso amor já virou besteira, pra você não passo de uma brincadeira. É isso aí, né? É pra matar a saudade, é pra dos bons momentos. Vamos cantar assim. Eu preciso tanto saber como vai, aqueles olhos tristes, saber se morreu o amor maior, ou se ainda existe. Não sei até quando, eu vou suportar esta ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pegadas do mesmo caminho, Onde alguém triste também já passou. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe, sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, estes olhos tristes, tua voz dizendo que ainda existe, E que o nosso amor ainda não morreu. O que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas, o mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Tua voz dizendo que ainda existe E que o nosso amor ainda não morreu Flávio dos antes, você é o cara, viu? Sem você, rapaz, a alça tá perdido Pessoal do Camarote, um abraço Tudo curtindo brega Rafinha, gravações Levando tudo ao vivo Mais sucesso Essa é pra quem tá sofrendo por amor Vai morcar o copo Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto E em teu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Não estaria chorando esse pranto E em teu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Meu corpo está fechado E você não entra Corpo está fechado Corpo está fechado E você não entra Corpo está fechado Corpo está fechado E você não entra no meu coração Feiticeira 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 Essa mulher E por ela que eu amei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristo E na vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Quero ouvir a areia comigo assim Quero ouvir Feiticeira Mais sorte Mais sorte Feiticeira Essa mulher Que por ela gamei Canta comigo, minha areia Vamos lá Feiticeira Tá bonito Eu não posso negar O feitiço que ela me fez Simba! Alô especial para o butaco do Tião Olha que faz presente Você é a ciganinha Dona do meu coração Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com o teu pai E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano Só porque Eu não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão 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 Oh, Índia Aonde estarás? Oh, Índia Quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero Se não a encontro Quando eu te pego em meus braços E entrego os fracassos Até fico tonto Eu preciso Eu preciso te dar meu amor E sentir teu calor Como antigamente E preciso falar com teu pai Para que ele aceite O nosso casamento Oh, Índia Aonde estarás? Oh, Índia Quando voltarás? Oh, Índia Oh, Índia Aonde estarás? Oh, Índia Quando voltarás? Oh, Índia Show, Índia Show, Índia Agora vá pra cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando E eu aqui fico zombando Do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não lhe quero mais Vou morar com Satanás Lá nas graves do inferno Eu te dei tanto carinho Tu me deixaste sozinho E até me abandonaste Tudo isso perdoei Novamente eu te aceitei Tu outra vez não me amaste Mas estou arrependido Mas estou arrependido De um dia ter sofrido Por uma mulher tão feia Você não merece amor E o carinho que eu te dou É a chave da cadeia Agora vá pra cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando E eu aqui fico zombando Do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não lhe quero mais Já que eu não lhe quero mais Pra morar com Satanás Lá nas graves do inferno Carinho Tu me deixaste sozinho E até me abandonaste Tudo isso perdoei Novamente eu te aceitei Tu outra vez não me amaste Mas estou arrependido De um dia ter sofrido Por uma mulher tão feia Você não merece amor E o carinho que eu te dou É a chave da cadeia Agora vá pra cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando E eu aqui fico zombando Do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não lhe quero mais Vá morar com Satanás Lá nas graves do inferno Já que eu não lhe quero mais Vá morar com Satanás Lá nas graves do inferno Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Assim dizia o homem Embora não Embora não para o delegado E solte a sua mulher Porque sem ela Ele está arrasado Porque quem lhe dá de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz Mas ele não é capaz De lembrar que há algum tempo Lhe chamo de feia Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Não sabia que tinha contratado badarina Como posso viver Foi surpresa essa Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer O homem O homem Implorando Para o delegado Divó Gomes E solte a sua mulher Porque sem ela Ele está arrasado Porque quem lhe dá de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz De lembrar que há algum tempo Lhe chamou de feia Senhor delegado Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Como posso viver Turma dona Vick Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Sendo assim Eu vou viver Vou acabar Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só prende sem luchar Segundo aqui Sendo assim Sendo assim Qualquer dia Eu vou embora Eu vou embora Pois sei que muito Você chora Se um dia eu lhe deixar Sendo assim Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Eu sei que muito Eu sei que muito Vou sofrer Mas vale a pena tentar Assim Assim Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Eu sou Um escravo do trabalho Que só vive para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não me diz Quero ouvir, quero ouvir Se errar Para não se acostumar Grava aí Rafinha Se errar outra vez Manda embora Para saber me respeitar Se errar uma vez Quero ouvir Quero ouvir Se errar outra vez Manda embora Para saber me respeitar Eita Eita Essa tem homem que vai chorar aqui, hein? Como é? Rafinha Gravações O gerador de sucesso da Areia Paraíba Uou! Vamos chorar, gente! Vamos chorar, gente! Vamos chorar, gente! Vamos chorar, gente! Estou indo embora A mala A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem Machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Quero ouvir, quero ouvir, vai Mais forte, mais forte, cara da areia Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora A toma de cuidar Que homem não chora Derra a boca Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Ouça a frente Ouça a frente Não chora Não chora Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor Só te peço por favor Não chores nunca mais Não chores nunca mais amor Calma Calma Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A tua insegurança Não me leva a nada Eu quero ser seu homem Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma Eu sou o sol Secando a chuva Do seu olhar Do seu olhar Sou eu Quem cuida Eu só te peço por favor Não chores nunca mais amor Calma Não me leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A tua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Eu quero ser seu homem Meu amor A tua insegurança Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes se o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu caminho a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Seu caminho a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Não me mandem embora Não sou seu amante Eu sou seu amante Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mandem embora Não sou seu amante Eu sou seu amante Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Rafa e a gravação Gravando tudo Não me mandem embora Não sou seu amante Eu sou seu amante Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Não te deixo nunca Me abandono não Você traz a paz Pro meu coração Você é ternura Você é saudade Você é sinônimo De felicidades Em duas areias Gosto de pisar Com as tuas águas Vivo a me banhar Você para mim É lazer total É a minha cidade É o meu natal É enquanto eu estou distante A vontade é de voltar Voltar para a minha cidade Natal é o meu lugar Onde a noite voa O castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol Onde a noite voa O castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol É isso aí, gente Rio do Norte é assim É cheio de cidades bonitas A noite de Natal Tem Mossoró Curras Novos Tem a Sul Tem Macau Que é a Terra do Sal Tem Nova Cruz Que é a cidade Que meu pai nasceu Além de tudo isso Tem mar Tem praias Tem mulheres maravilhosas E tem eu Enquanto eu estou distante A vontade é de voltar Voltar para a minha cidade Natal é o meu lugar Onde a noite voa o castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol Onde a noite voa O castelão Ver um bom futebol E de dia mergulho Nas águas Da noiva do sol Se entrega pra mim Me deixa sentir A sua boca Se entrega pra mim Vem fazer de mim Teu bichinho de encimação Me dá teu amor Que em troca eu te dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Tomar logo uma decisão Não, não me deixe esperar Desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Se entrega pra mim Me deixa acender O teu corpo Se entrega pra mim E deixa eu te amar De um jeito mais louco Se entrega pra mim Se entrega pra mim Vem fazer de mim Teu bichinho de encimação Me dá teu amor Me dá teu amor E em troca te dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Tomar logo uma decisão Não, não, não me deixe esperar Não, não me deixe esperar Desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Toma, não, bichinho Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Tomar logo uma decisão Não, não, não me deixe esperar Desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim Nessa canção Queria convidar o meu tio Paulo Márcio Imagine Eu e você Cantando aqui No Bragareia Numa noite Estrelas no céu O que vai acontecer Eu tenho que aprender É só imaginar Nossos corpos sem luz Envolvidos na penumbra da luz Uma bebida suave Para estimular E o que virá Você vai E o que virá depois É por conta de nós dois Com esse clima eu sei Não dá pra segurar Vai explodir, vai explodir O amor O amor Complemento De dois apaixonados Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Vai explodir O amor Ai, o amor Complemento De dois apaixonados Vamos aqui Vamos aqui Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Imagine Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Vai ser bonito Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Sucesso Pra matar São Dardinho É Nós dois Nós dois De novo Vem, 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 vê Como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Sofrendo Vem, vem, vê Como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Como é que é, Tim? Vem pros braços Meus Se apaixona ligeiro Essa aí Estou sentindo um amor Verdadeiro E agora? E agora? Vem pros braços Meus Traz o teu calor Que em troca te darei o meu amor Vem pros braços meus Traz o teu calor Que em troca te darei o meu amor Eu quero ouvir Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sebra da Gareia Saudade do humano Nós temos saudades Oh, meu Deus Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo o amor verdadeiro Oh, oh, oh Vem pros braços meus Traz o teu calor Que em troca te darei o meu amor Vem, vem, vem pros braços meus Traz o teu calor Que em troca te darei o meu amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Sofrendo amor Sofrendo Vem, vem, vem pros braços meus Vem, vem, vem Sucesso Obrigado Muita Saúde Saúde A festa Conta comigo Conta comigo Com que der e pior Obrigado, Brancaria Obrigado, meu amigo Tião Meu tio Alva Márcia Tá começando agora Bahiaça, tchau, obrigado Tchau gente, foi bom estar com vocês Querendo ser a Prefeitura Municipal de Areia Rafinha Gravações, Top Som, Natal Vídeos Gravando tudo, amigo Flávio Obrigado Flávio Vamos fazer assim Tchau, tchau Eu quero passar um final de semana contigo 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 Faz tanto tempo e não tenho tempo de ficar perto de ti Os nossos momentos que foram tão lindos e ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Uou, 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 eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outra vez Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Tchau Quem gostou faz o quê? Faz barulho, faz barulho, faz barulho Pra o cantor Carlos Alexandre Júnior Pra o cantor Carlos Alexandre Júnior